Música Fala galera bonita do ProENEM, eu sou a professora Laira e a gente vai resolver então mais uma questão da prova de Sociologia do ENEM 2014. Aqui você já sabe, no ProENEM Resolve. Questão 43. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa cententrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo das cobertas feitas de algodão cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos, tomada de empréstimo, espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia, impressa em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Então, de acordo com isso aqui tudo, a gente só pode estar falando de globalização, a gente vai estar falando de cultura, tema recorrente na prova do ENEM, de qualquer ano. Então, vamos lá. Questão 43. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da assimilação dos valores de povos exóticos. Não, se fosse até povos, estava bonito, mas não somente exóticos. Experimentação de hábitos sociais variados. Tá bonita, vamos ver as outras. Recuperação de heranças da Antiguidade Clássica. Ele não falou só da Antiguidade Clássica. Fusão de elementos das tradições culturais diferentes. Essa aqui tá mais bonita, né? Tá mais carinha de ENEM. Letra E. Valorização de comportamentos de grupos privilegiados. Não. Resposta, letra D. Vamos então ao comentário da questão. Através do processo de globalização, tornou-se cada vez mais complicado enquadrar hábitos, comportamentos e costumes em uma única cultura específica, pois constantemente os indivíduos sofrem influências culturais diferentes da cultura dita ou local. Damos a isso o nome de multiculturalismo. A gente discutiu bastante isso em cultura. A gente também pode ver sobre a perspectiva de relativismo cultural. Verificar cada cultura do seu próprio ponto de vista. Meus amores, encerramos então a resolução da prova de sociologia do ENEM de 2014. Sugiro que você veja também a resolução das questões de filosofia, história e geografia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!